E nesse vídeo a gente vai te mostrar a segunda parte do nosso dia aqui no Mad Kindle. A gente vai te mostrar o que a gente almoçou, as outras comidinhas que a gente comeu durante o dia e claro, o show de fogos, que é o ponto alto da finalização do nosso dia e as outras atrações que a gente aproveitou aqui no parque. Não esquece, se inscreve no canal porque tem muito conteúdo de Orlando por vir e deixa o like nesse vídeo porque é muito importante para que a gente possa continuar trazendo conteúdos aqui para o canal. Vamos lá? Olha, aqui tem o Better Pants. Ah, o que a gente quer é nesse aqui, It's a Small World. A gente não quer, né? Era o que tinha disponível no Gini Plus agora. Esse aqui está a 75 minutos de fila. Importante comentar um detalhe que a gente ficou com dúvida algumas vezes. Quando tu passa o Gini Plus na entrada, se não liberar imediatamente no aplicativo é porque tem uma segunda verificação de Gini Plus. Então, quando tu passar na segunda libera para a gente poder fazer a próxima reserva. o que é, o que é? Mas não é só. O que é esse aqui? Se você pode ir lá? E um salve para quem conseguiu a fila virtual do Tron. A gente vai de novo, e a gente tinha reservado aqui. É agora, eu acho. É, dá para entrar, gente. E agora a gente vai marcar um novo, para descobrir o que a gente pode fazer. Olha que bonita essa entrada aqui. É tipo um cinema, pelo que eu entendi, é um cinema 3D, alguma coisa assim. E daí tem que esperar o próximo horário disponível. Deve ser tipo um, passa um filme, passa outro filme, daí vai entrando as turmas para preencher a sala. Esse é com um óculos, daí quando a gente entrar ali a gente mostra. Miki, onde é Donald? O que é Donald? O que é Donald? É showtime! Showtime? Donald! Wake up! É showtime! A gente saiu da atração do cinema, que inclusive é bem legal, né?! Nossa, bem legal, eu recomendo. Bem legal mesmo. O Aqueito 3D é bom. Não estava esperando nada. É, e deu boa. Aí tem uma lojinha que tem umas coisas bem bonitas aqui. Olha essa caneca, que linda. R$16,99. Tem uma mochila bem bonita, né? Olha, mostra qual coisa. Ah, R$29,00. O castelo. Achei bonito. E aqui tem uma mochila. Maior. R$49,99. Bem bonito. E ela tem uns detalhes. Nossa, é muito bonito atrás, né? Essa parte aqui é para não suar as costas. R$49,00. Achei bonito. E essa tem... Bolso na lateral. Achei bem bonito, mas eu queria uma... Mais lisa. É. Todas as viagens eu estou sempre com a mesma mochila. Se vocês acompanham a gente no Instagram, já viram. Nos vídeos também. A mochila cinza. Que é uma mochila cinza que eu comprei na Disney de Paris em 2014. Mas ela está torta da remendada. Então... Está na hora. Ela vai uma hora me dar tchau. Olha que as pelúcias oficiais são muito bem feitas, né? Olha o que é. Olha o que é. R$24,99. R$24,99. E a margarida? R$29,00. Ela é um pouco maior. Olha o que é. Olha tem a Minnie também. Ele tem várias... Orelhas. Ah, tem orelha diferente aqui, tu viu? Essa aqui eu não tinha visto. É, não, eu acho que não. E essa também não. Não. A Jássica gostou daquela lá de baixo. E aí? Vamos para a avenida principal agora ver o que tem de lojinha, de comida. Estamos com fome. Parece aquela página do... 20 para as... Duas. O problema é que eu só vejo gente passando a cofritura. É. E assim, olha. Nossa experiência de Ginny Plus. Positivíssimo. Nossa, que cheia. Nossa, olha como tem gente chegando. Então, nossa experiência muito, muito positiva. A gente usou muitas vezes, né? Fomos em muitos brinquedos. Então, valeu a pena. Claro, a gente reservou um que tem bastante fila pelo Lightning Lane. E o Tron, a gente fez o Lightning Lane, né? Mas demos sorte de conseguir a fila virtual também. Só que daí a gente não sabe quanto tempo a gente vai aguardar na fila. Mas é isso. Nesse parque, seguindo, começando amanhã pela atração certa... Dá pra fazer tudo. Dá pra fazer tudo. Enfim, daí claro, tem aquelas atrações mais simples, né? Ah, depende da época do ano também. Depende da época do ano. Tem várias variáveis. E nos conta aqui nos comentários. Já conhece esse parque? Quando tu veio? Como é que estava a lotação? Usou ou não usou o Ginny Plus? Valeu a pena. Valeu a pena. Conseguiu pegar a fila virtual de alguma atração? Compartilha com a gente. É muito importante os comentários pra ajudar outros viajantes também. E eu quero comer. Tô com fome e quero merendar. E aí, Joyce, como tu tá se sentindo aqui dentro? Bem, não tem nada que me apeteça. Eu sei muito. Ah, sério, é muito bonito, né? Eles estão fazendo aqui os doces. Ali tem aqueles biscoitos de arroz. E ali é uma pipoca que é muito famosa. Eu não sabia, eu nem sabia que eu existia. Essa pipoca aqui, tu pode misturar várias coisas, né? Eles colocam M&M, chocolate, misturam as coisas. Mas isso aqui é muito legal. Ah, olha a pipoca que eu falei como é que é. É R$1,99? Depende do modelo que tu escolher. Dois toppings, aí tu pode misturar várias coisas. Eu particularmente acho que não combina. Olha, tem uns cookies diferentes. Ah, esse é um negócio de arroz, mas já nasceu R$1,99. É, de cereal, é. Um biscoitão. E daí aqui, pelo que deu a entender, as lojas são meio interligadas, né? A gente pensou que eram várias lojinhas, só que elas são tudo juntas. Olha, eu fiquei esse pirulito. É, se não é aqueles meio mole. Não, é pirulito duro. Não tem preço. Tem aqui, ó. 4,49, 3,5. 5,99. Olha. Também de arroz. Uhum. Deve ser aqui embaixo. 14,99 essa caixa. É, não. Esses bonés são muito bonitos, né? Uhum. Olha que bonita. 29,99. Nossa, muito bonito. É com o clipe, daí tu pode prender na mochila, olha. Ai, que legal. Muitas arenízes. Vamos ver mochilas. Tem uma lá. Vamos lá ver. Ah, aquela de lá. Eu não tinha ver. 4,50. Não entendi. E daí, Joyce, quer comprar uma bolsinha desse lado? Não. Essa parte, que é uma loja de produtos mais de luxo. 228. Doony & Bork. Eu não sei como é que fala o nome, mas não é barato, né? Todas elas são nessa faixa de 200 e poucos. 228. Mas os produtos têm muito mais qualidade, né? Nossa. Essa aqui tá bem bonita. Essa aqui tá bem bonita, né? Também 228. Olha essa. 368. Ah, só que tá com 50% de desconto. Por que será? Ah, é. É muito difícil, porque eu não investi num negócio só naquele lado. Não é assim, bonitíssimo. Eu não sei. Investi uma grana num... 248. Essas coisas parecem grande, né? É. Ai, olha, tem relógios da Bulova. Essa marca Bulova é bem famosa. Tipo, cada relógio, 490, 350. Ai, que bonita. Você achou bonita? Você não achou? Ai, tem muito pouco. 150. Bonita ou não bonita, gente? Diferente, né? Nossa, ela tem... Ah, não, não é extensor, não. Ah, ela tem um bolso de segurança atrás, que não é pro notch? É. Acho que sim. Ela é toda de matelaceia, olha. É, só o próprio material é mais caro. Ah, ela é toda, toda. É. É uma qualidade diferente. Vera Bradley. Olha, temos uma opção aqui, hein? Olha, tem aqui outra. O problema é que... Eu não sei o que é. Essa aqui tem mais cara de colcha. Essa também, né? Tipo, um... É que, sabe que esse material aqui não me agrada. A tua mochila é desse material? Eu queria uma cinza. Tá, mas é que eu não tenho esse negocinho. Ela é lisa. Uma tela C, entendi. Coloca também, né? Olha, gente, aqui tem uma loja da Pandora. Aqui. Essa pulseira aqui deve ser... 5 mil. Mais, né? Ai, vou perguntar. Eu não sei quanto custa. Olá, como é você? Ah, só uma pergunta. Quanto custa, só para curiosidade, quanto custa com todos os... O full bracelet? Esse vai ser sobre 5 mil. 5 mil? Ok, obrigada. Quanto? 5 mil dólares. Então eu achava que era 5 mil reais. É. Nossa. Eu perguntei quanto custava essa pulseira com todos os... É charmes, né? Que fala. A moça falou que cerca de 5 mil dólares. Deve ter alguns de brilhante, ouro e tal. Na minha época era berloque. Berloque. Não era? Não é, não sei. Não, nem existia isso na minha época. Mas eu acho que quando tinha os negócios na pulseira, assim, não era berloque que chamava. Tu tá falando a rampa, mas tu nem sabe. Eu não sei. Olha, aqui é espaço dedicado mesmo. Pode comprar uma leira, pedir alguém em agrandamento. É verdade. E a moça na outra loja tinha falado que na Emporium tinha mais mochilas grandes. Só que elas são bem simples, né? A gente não gostou, na real. É, não. Elas não são feias. A gente tinha visto essa ontem, não viu? Eu acho que sim. Não é o que a Joyce quer. Será que o que ela quer, ela imagina, existe? Não sabemos. Ih, o papá chegou. Eu falei pro Emanuel agora que a gente acabou de chegar nos Estados Unidos oficialmente, porque vamos comer a primeira tranqueira. Olha que linda. Nossa, é bonitão, hein? Chili cheese dog com extra queijo, com batata com chili cheese. Tudo chili cheese. Quantos, 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 quantos? As pessoas querem saber quantos. Olha, ele era R$14,79. Daí eu pedi o adicional do queijo e das batatas fritas de avinho. Mas daí eu pedi com cheese também. Chili cheese, mais dois. Com o imposto deu R$18,95. Melhor que um restaurante que dava R$80. Só que assim, uma dica. O regular, tamanho é metade desse. E é R$1,00, dois a menos. Pede o grande e divide. Porque dá boa. E experimenta aí, vamos ver. Preciso de álcool. Experimentar só a salsicha, né? Porque... Vou experimentar uma batata. Eu pego nisso aqui mesmo, Dan. É. É aquelas salsichas com cara de boa, de pôr. Dez minutos a meio da noite. É. Nossa, é muito bom. Aqui o nome do lugar. Na saída eu falo ali que eu não vou saber, mas é bem na esquina, no outro lado da rua do Sorvete Parlor. Aqui o nome do Sorvete Parlor. E aí, eu quero te filmar essa cena. E essa cara deslavada. Como é que é o nome disso? Fone OK. E daí, pegou uma... É, peguei uma água pretinha. Vamos descobrir se vai valer o investimento, pode. É bem bom. Nota. Eu não comi o morango ainda, mas oito pela massa. Então tá bom. Quanto que foi essa brincadeira? Oito e vinte e nove, mais um do Nutella. E lembrando que... Ah, podia pedir água, né? É, lembrando que dá pra pedir água. E pegamos. Nove e oitenta e nove, com as faixas. Então tá, agora o Emmanuel vai aproveitar... Ele vai aproveitar esse doce de mil reais e eu vou tomar minha água de zero. E uma coisa que a gente acabou não comentando, é que a gente tá fazendo a nossa programação dentro do parque com o uso do Gini Plus. Então se tu observar, a gente tá ficando de um lado pro outro, né? Mas é pra aproveitar da melhor forma, né? Então a gente otimizou muito o uso do... É, pra que lado. É, eu vou ter que ver não sei. A gente otimizou muito, muito mesmo o uso do... Do Gini Plus. A gente fica de um lado pro outro. Daí então tem algumas pessoas que usam fazer as áreas, porque o Magic Kingdom ele é dividido por algumas áreas, né? É, como todos, eu acho. Todos tem áreas. Ah, montanha-russa é legal, olha. Deixa eu virar aqui. Eu não sabia que existia essa montanha-russa. Ah, ela fica atrás dos carrinhos do... Do que eu não sei o nome, mas a gente foi e a Joyce dirigiu muito bem. É meu orgulho. A área aqui é tipo mais infantil. Essa área é mais infantil, eu acho. Ah, o cheiro de pipoca aqui é algo muito bom. Ah, mas olha... Ah, não, essa é a montanha-russa dos Sete Anões. Ah... Tava muito legal pra ser a montanha-russa que eu reservei. Olha, então essa área aqui é mais infantil mesmo, tá? Tem a... Esse também é muito clássico dos anos 90, na televisão. Que é a do Dumbo, Flying 30 Minutos, ou Lighting Lane. A montanha-russa que a gente vai é do Golf, do Pateta. É? The Barnstormer. Não sei como é que fala, mas é ali na frente. Tipo, deve estar 15 minutos de filo. Não, tá 45. Quando a gente entrar ali, a gente mostra. Tá bem cheio o Sete. Ah, a montanha-russa é aquela linha. Ai, que dor. Nossa, é muito ruim as costas. É, é ruim, não é muito ruim. Nossa, tipo, não tá doendo, não é só assim. Tem gente muito doendo, não é, tá? Não tá doendo. Ai, que desculpa. Ai, que desculpa. gente deu 50 segundos gente a montanha russa mais rápida do mundo e daí a gente ficou apertado né ela é mais para um adulto e uma criança olha mas é triste saber que tem gente que vai ficar quarenta e cinquenta minutos na fila sim por isso mesmo é muito rápido olha não passar bem aqui eu acho e aí e aí e daí deu acabou então a gente tava falando sobre as áreas né tem a área mais como é que é tem a front airline tem a tomorrowland tem essa que eu não me lembro o nome tem várias lentes daí tu pode focar só numa ou faz o aproveitamento do gini plus dessa forma que a gente tá fazendo talvez a gente não esteja vendo muitos detalhes né a gente tá focando mais em fazer as atrações só que nas áreas tem muita muita coisa para visualizar né então daí tem que ver o que tu prefere a gente prefere mas a gente vai tentar gravar agora algo das áreas até para gente conhecer mas não é garantido e agora a gente vai lá no encontro com o mickey pegar pipoca tem eu senti o cheiro por aqui é verdade não tem algodão doce tem monte balão é essa área que é frentas e lento nossa tem muita gente muito carrinho de bebê olha lá tem um circo essa área por exemplo eu nunca tinha nem passado e parece ser meio antiga né eu não sei enfim vale a pena conhecer tudo né dá uma olhada isso é importante dá uma avaliada antes de vir para o parque o que tu quer fazer onde tu quer ir pesquisa porque se a chegar aqui sem nenhuma informação é sem saber para onde vai é capaz de perder muito tempo né daí tu fica uma barata tipo uma barata tonta porque é muita informação daí tu fica querendo saber querer fazer o melhor e acaba se perdendo até mesmo no uso do gini plus né daqui a pouco perde o melhor aproveitamento dele olha e daí aqui tem os valores o refil como a gente tinha falado da pipoca é dois e vinte e cinco e daí tem alguns picolés aquele picolé famoso do mickey seis e cinquenta o que é o recheado e são dois biscoitos assim seis e cinquenta também ficou é de morango e fez com uma paleta mexicana a banana congelada com um chocolate batinante seis e vinte e cinquenta e o picolé do leve olá tem algodão doce aqui sem 5 e cinquenta eu nunca vi olha que tem choos choos doces e quentinhos aí eu peguei minha pipoca meu refil e isso tu paga 13 e vinte e cinco se eu não me engano primeiro balde com a pipoca depois durante as tuas visitas em todos os parques da disney dá pra reabastecer um refil por dois e vinte e cinco é não tenho certeza e a gente está utilizando o gini plus dentro da nossa do nosso estilo de viagem que é conhecer o máximo de atrações possível valeu bastante a pena já vou antecipar a gente fez muita coisa a gente comprou a light in lane do tron porque de primeiro momento a gente não conseguiu fazer a fila de então isso é importante comentar também a gente vai falar mais ao longo do vídeo vou mostrar inclusive tentando comprar né fazer reserva não consegui mas vale falar que agora a gente acabou de ver que abriu de novo para vender isso a tem a fila virtual das 13 horas e tem o light in lane que pode comprar avulso e que tinha aplicado várias horas sem disponibilidade que agora apareceu de novo então tem que ficar de olho no aplicativo e agora a gente está indo fazer um encontro comigo que eu espero que seja aqui não tenho certeza mas eu acho que é assim tá pertinho tem um pouquinho antigo e daí a nossa fila virtual do o tron liberou a gente depois daqui vai provar olha tem alguma cerimônia de achar a bandeira aqui eu achei muito maneiro né foi ele é muito simpático não fala um pio mas é maneiro e a gente tá chegando agora no tron tá bota pipoca já esse pipoquinha a série diferente do épico a tia que tudo é perto né a gente já foi voltou 200 vezes isso daqui eu quero andar nisso aqui será que vai dar tempo acho que vai mas se tu é sedentário um mês antes pelo menos começa a fazer exercício leve né nem que seja uma caminhada todo dia ah sim porque ajuda a dar fôlego e dá um reforço muscular né se a gente estivesse no nosso normal que é não fazer exercício como a gente andava a gente já tá morrendo eu tô com um pouco de dor assim na cintura de ficar caminhando muito a primeira fila do dia fila 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 gente só foi de gini plus mas enfim vale a pena 40 acho que vai dar uns 40 minutos a partir de agora olha só e aqui tá o lightning lane né daí tá vazio não tem ninguém Mas enfim, vai ser bem legal, aliás foi bem legal, mas vale a pena, muito, muito boa. A gente vê as massas. Não lembro até a gente chegar então. Então, a gente tá aqui na fila do Tron, a gente já passou a primeira fila, teve a apresentação que a gente mostrou na parte da manhã. E daí, olha a diferença, no outro a gente já saía no locker, né, no armário. Esse aqui tem um monte de fila ainda. Olha, eu acho que aqui vai pelo menos mais uns 20 minutos. Mantenha a barra de seguridade bem ajustada. Supervisão aos pequenos de equipos sul em todo momento. Tchau. 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 agora dá pra reservar uma atração vamos ver que eu vou reservar olha quem ataca de novo eu mandei o seu cerveja de abacaxi dizem doce é isso e aí mais ou menos e quanto foi pra quem quer saber 7 25 negócio na minha mão 7 27 lugar onde vende esse lugar aqui ó aloha atrás do tapete do aladim ficar atrás do tapete do aladim só chegar aqui pedir é um pai na água ou pros prosseco mas já me esqueci o nome gente desculpa a má dica lote pai na época estava o que importa valeu é bom 7 44 se tiver bem quente e tá bom não me convenceu mas tudo bem tipo é ok nota 7 nada demais não é doce que tem fruta pra mim nem doce é nem sofro por ele e agora já escureceu tem várias coisas que não vai dar mais para mostrar mas vamos nos esforçar escureceu e o castelo azul será que é isso que a gente lembrava que ele era meio azul o show é as oito né bem eu acho que tipo vai ter gente que vai ficar sentada daqui agora até esperar pra ficar num bom lugar vai numa atração do pé péter pã péter pã e depois aí libera e vem pra cá e depois vai liberar tudo carinho tem sete anões também depois aqui sete anões oito 8 50 e chegou o horário do nosso light e a gente vai gravar a atração né e agora a gente vai lá ou não e aí e aí não é você não é você tava com uma faridinha ela acha que o cabelo não Quebrou na entrada Travou bem na hora que eu tava sentando É, só que é individual Ai, olha ali embaixo Ah, pontes Ah, tem a pequena sereia ali Isso aqui deve ser muito legal A pequena sereia ali 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 A pra criança eu acho uma dessas atrações mais bonitinhas A única coisa que eu não gostei Foi do barco pirata Com uma princesinha, uma guriazinha Com uns piratas atrás Fazendo ela pular amarrada É, nem estranho Agora a gente vai pra parte dos Pro castelo, né Pra aguardar um pouco Porque senão a gente vai pegar um lugar muito ruim Carasão Tá atrasado? Cadê a pontualidade? Cadê? Olha 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 se atrasado, meu Deus do céu eu pensei que quando ela ia começar a falar que a apresentação estava cancelada eu pensei que quando ela ia começar a falar eu pensei que quando ela ia começar a falar eu pensei que quando ela ia começar a falar eu pensei que quando ela ia começar a falar e depois do show de fogos temos piratas do caribe penúltima atração mas ainda tem o do set a mais ai ai que delícia a bom que a gente tem coisa ah tá explicado agora eu me lembrei a gente foi nessa aqui em Paris e tinha esse mesmo cheiro de água aquecida é um barquinho que fica navegando é uma atração simples e tal legalzinho assim, pra que as crianças devem adorar mas estamos aqui ah 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 e eu ofereço e ai me conta gostou do piratinha? ah é no começo e a gente não estava esperando até mesmo porque é diferente da de Paris é porque estava esperando a mesma coisa de lá e não é a mesma coisa de lá é ela é um pouco maior até assim legal até pra criança assim uma atração calma e agora a gente está indo pra última reserva que é a dos sete anões da montanha russa segundo o Emanuel nunca andamos não, nunca andamos não não mas o carro fica se mexendo pelo que eu entendi não não olha que legal está escuro aqui né é que legal isso mas ela é legal quando não faz isso não o movimento é igual aí que não vai dar pra gravar? não não uuuuh uuuuh olha lá tem um movimento molho uuuuuh uuuh uuuuh uuuuuh 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 uuuuh uuuuh uuuh uuuuuh uuuh uuv uuuuh uuuuh A CIDADE NO BRASIL 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 Entra por lá de manhã, né? A direita ou esquerda? A esquerda Estou perdido Tem o Guest Relations E aqui tu pode pedir o PIN É gratuito, são quatro modelos A gente vai ali ver como é que funciona Não sei se está aberto ainda Claro que está aberto ainda Mas aqui é só a saída É É Deixa eu ver lá Deixa eu ver lá Ok, então se você chegar aqui e pedir É só chegar aqui e pedir Mas deve ser a entrada Passada pelo outro lado, eu acho Era? Não me lembro Era Então a gente entrou ali É só pedir É só pedir Eles perguntam qual ferro e ajudam E se tu quiser escrever também Eles já escrevem pra ti com uma caneta Não deixa de pegar Porque está incluso no preço É de graça Se não pegar vai perder E dá pra pegar em todos, né? Dá pra pegar em todos Não tem porque não E agora Vamos achar nosso carrinho no estacionamento Ah, o nome do lugar é City Hall Ah, é Né? Esse pradinho branco É E olha, gente Estamos voltando agora De ferry E a gente vai voltar do ferry Porque o monorail está lotado Inclusive eles estão falando que é mais rápido É Olha Lá é tudo Deve ser Não deve ser muito demorado Mas Se a gente conseguir pegar aquele ali Vai ser mais rápido E tem dois Sempre vem um E volta o outro Enfim Tem as duas opções Tem as duas opções, né? Tem que ver o que fica mais confortável pra ti Mais rápido E aí? E aí chegamos no parking Ó Ficou lá pra trás o barquinho E é isso Não sei se foi melhor ou não que o monorail É, nunca saberemos Nunca saberemos A gente acabou nem mostrando aqui Mas tem as duas opções de transporte A diferença só é que o monorail ele para em alguma estação Eles foram dentro do hotel É E esse foi o nosso dia aqui no Magic Kingdom A gente espera que tu tenha curtido tanto quanto a gente curtiu gravar esse vídeo Foi um dia muito legal, né? Foi, foi muito legal Inclusive a gente nesse parque recomenda o uso do Dini Plus A gente aproveitou muito Foram 14 atrações Deu pra fazer muita coisa, né? Valeu muito a pena, né? Claro, a gente teve que investir ali no... Investir, né? Pagar ali o Lightning Lane Mas valeu a pena E na sala dos sapatos também, né? Porque a gente foi de um lado pro outro Um lado pro outro Um lado pro outro Mas funcionou Sim Então acho que vale super a pena E sobre o Troma a gente explicou Pode pegar a fila virtual Ou às sete da manhã Ou a uma hora da tarde Mas pode acontecer de também não conseguir Agora se tu quer pegar a fila virtual Sem pagar nada mais Fica desde dois minutos antes do horário ali Dando... O refresh, né? O refresh Até tu conseguir E tomara que tu consiga Tu vai conseguir, na verdade É, boa sorte E se tu curtiu esse vídeo Não esquece Deixa o like pra gente Se inscreve no canal E eu vou deixar aqui do lado Pra te assistir o vídeo do Epcot Que também tava muito, muito divertido E não esquece que na descrição Tem várias informações Pra te ajudar na tua viagem E o link pra baixar a Florilha de Orlando Isso aí E o cupom de desconto Pra comprar ingresso com desconto Isso aí Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau